Hoje o Metrópolis entrevista o governador afastado do Rio de Janeiro, em juiz federal, Wilson Witzel. Como vai, governador? Primeiramente, muito obrigada por receber a nossa equipe. Eu agradeço muito a oportunidade, Raquel Scherazade, de estar na sua presença, eu que sou seu fã. Obrigada. Tenho acompanhado suas corajosas entrevistas, as suas corajosas falas contundentes, verdadeiras e sem medo. Então vamos lá, governador. Eu queria saber por que um juiz federal, como o senhor, bem estabelecido, com garantias profissionais, inamovível, um salário invejável, decide trocar o serviço público, a prestação do serviço judiciário, pela política, pelas incertezas do mundo político. Não foi uma escolha temerária do senhor? Bom, eu posso te responder isso com base em duas questões fundamentais para mim e para a minha família. A primeira delas, poucos vão acreditar, que é o espírito da cidadania. Você falou, eu fui juiz federal durante 17 anos, para o concurso público. Antes disso, eu fui defensor público, que também é um excelente cargo e uma excelente experiência de vida, ser defensor público, principalmente em várias criminais. entender o outro lado, de quem está réu no processo, e hoje eu estou réu em dois processos, e entender o sofrimento das pessoas mais pobres, que precisam ter os seus direitos garantidos e sem o defensor público não conseguiriam. Aí, a segunda questão. Eu sou cristão, eu nasci num lar cristão. Hoje, eu me converti, sou evangélico. Eu aprendi com os evangélicos. Nesse momento que eu estou aqui na caverna, como a gente vê na Bíblia, Davi, em determinado momento, para fugir do rei Saul, ele teve que se recolher na caverna. E os profetas também, quando eram perseguidos, se recolhiam. Se recolhiam. E se calavam, né? E se calavam. Então, assim, a minha formação cristã também foi muito forte. O senhor foi eleito defendendo a bandeira da moralidade, da probidade, mas hoje está afastado do poder por supostos crimes de lavagem de dinheiro, de improbidade administrativa, lavagem de dinheiro. O senhor teria usado, segundo a delação do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, o senhor teria usado o escritório de sua esposa, que é advogada, para lavar dinheiro, teriam sido depositados mais de 500 mil reais nas contas do escritório da doutora Helena, que foram depois transferidos para a sua conta pessoal. Como é que o senhor explica essa situação? Primeiro que a delação do ex-secretário Edmar, ela não está disponível para a população. E, em breve, ela vai estar disponível. E você vai ler, em um dos trechos, que ele, antes de vir para o meu governo, ele já era um corrupto quanto mais. O senhor tinha noção disso? Nem eu, e muito menos a própria Assembleia Legislativa, que condecorou ele com medalha Tiradentes. No Hospital Pedro Ernesto, ele já tinha se juntado ao pastor Edson Torres, que confessou, que pagava a ele uma propina para poder receber dos contratos. A licitação não foi questionada, participou da licitação, etc. Mas, para receber pelos serviços prestados, ele teve que pagar propina. E o secretário Edmar, à época, ex-secretário Edmar, ele declara que, ao longo desse período de 2019, 2020, dos contratos que ele acertou com o Edson Torres, ele recebeu quase oito milhões de reais. E o Gabriel Neves, até o presente momento, não foi condenado, mas existem quatro ações de improbidade administrativa contra ele e o Edmar, nenhuma contra mim. Não há ação de improbidade contra mim. Você falou a improbidade, mas quero esclarecer que, contra mim, não há nenhuma ação de improbidade proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que é independente. Em relação ao Edmar, há quatro ações. O subsecretário Gabriel Neves, ele, na contratação dos respiradores, pagou por antecipação. Aí, sei lá, 19 milhões, 20 milhões de reais por antecipação. O que estava sendo feito no Brasil inteiro. Não se conseguiria comprar respiradores, porque não houve uma liderança nacional, do próprio Ministério da Saúde, porque o presidente foi negacionista, os estados ficaram à deriva. E, à deriva, aproveitadores, em vários estados, estão aí agora sendo investigados. Mas o que o senhor tem a dizer sobre a delação, especificamente, do Edmar Santos? A delação do Edmar Santos é a delação de um homem desesperado. Porque ele tem crimes que ele praticou no Hospital Pedernesto. Durante o meu governo, ele diz que havia grupos de interesse e que estava sendo formado um caixa único. E que as organizações sociais pagavam a esse caixa único, que seria um percentual para mim. E quem falou isso para ele? E esse dinheiro viria através do escritório de advocacia da sua esposa? Não, até porque os valores a que ele se refere, eu, particularmente, já deveria ter mais de 100 milhões de reais. Então, veja a inconsistência. O que o Edmar fala é que eu receberia 20% de todas as secretarias. Todas as secretarias do governo? Todas as secretarias do governo. Sem exceção? Sem exceção. E que estaria sendo formado um caixa único. Bem, eu ainda não assisti os vídeos. O senhor sofreu duas buscas de apreensão. Eu não assisti os vídeos ainda. Mas me parece que os vídeos que o Edmar gravou para a Procuradoria da República, há uma tentativa de manipulação das respostas dele. Como é que o senhor chegou a essa conclusão? Os advogados que estão trabalhando no meu processo fizeram um relatório. Esse relatório aponta falhas de gravação, espaços em que a gravação para e depois o Edmar começa a responder. Ou seja, a gravação teria sido editada. A gravação parou. E o Edmar volta a falar do Caixa Úni. Foi exatamente nesse momento. Então, esses vídeos nós vamos assistir. Quer dizer, os advogados já assistiram. Eu recebi o relatório que foi incluído na minha defesa. Então, essa delação do Edmar, ela é uma delação de um homem desesperado. Ele vai falar aquilo que os procuradores da República querem ouvir, porque ele, inclusive, já estava preso. De onde vieram os mais de 500 mil reais depositados em conta do escritório da doutora Helena, sua esposa? Veja bem, vieram de empresas que não têm relacionamento com o Estado. Vieram de empresas em que os contratos que foram feitos, todos esses contratos, tinham um propósito, tinham um objetivo, tinha um serviço a ser prestado e no hospital Inja, por exemplo, que tem um depósito de 280 mil, aquele processo já é um processo em que ela atua desde 2016. As pessoas que a contrataram, que a procuraram, que a contrataram, essas empresas, elas têm atividades próprias. São empresas que não têm relação com o Estado. E, ademais, se você olhar pelo aspecto seguinte, ao longo desse período eu recebi 500 e poucos mil reais. A saúde do Estado do Rio de Janeiro tem um orçamento de 5 bilhões de reais. A delação do Edmar, que é uma delação mentirosa, ela vem, ela diz, ele diz na delação que o Edson Torres falou para ele que 20% ia ficar comigo de todas as secretarias, mas que ele, Edmar, ia receber 30%. Só que esse valor de 30% do Edmar e esse valor de 20%, ninguém encontrou em lugar nenhum. E não vai encontrar, porque não existe. Já houve busca e apreensão, inclusive aqui no Palácio das Laranjeiras. Já houve busca e apreensão. As minhas contas já foram devassadas, inclusive no exterior. O meu patrimônio é a minha casa do Grajaú. Então, o que foi feito foi uma construção de uma versão por parte do Ministério Público que me colocou como se eu fosse o comandante de uma organização criminosa. Governador, em entrevista recente à revista Veja, O senhor contou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, em certa ocasião, chamou o senhor e pediu que o senhor não fizesse mal aos filhos dele. O senhor sentiu da parte do presidente uma certa pressão para que o senhor agisse ou deixasse de agir, no caso especificamente do senador Flávio Bolsonaro, que é investigado por peculato, lavagem de dinheiro, entre outros crimes. O senhor sentiu uma pressão? Ó, evidente que foi uma fala em comum. Se o Flávio Bolsonaro considera que a investigação contra ele é uma investigação que está sendo feita de forma manipulada, de alguma forma, o presidente estava preocupado com isso. Eu disse a ele que, da minha parte, jamais estaria manipulando o Ministério Público. Jamais estaria manipulando a polícia civil para poder fazer qualquer coisa contra o Flávio Bolsonaro. Tanto que a investigação do senador... O senhor entendeu isso como um pedido ou como uma pressão para que o senhor agisse? Olha... Afinal de contas, trata-se do presidente da República falando para um governador do Estado. Falando para um governador. Naquele momento, o que passa na sua cabeça é que o presidente quer que você faça alguma coisa. Esse pedido constituiria crime? Na forma pela qual ele falou comigo, eu entendi como um desabafo. Um desabafo. Depois, eu percebi, e agora o que está acontecendo comigo, é que, veja bem, a investigação em relação ao senador Flávio Bolsonaro, ela já vem sendo realizada antes mesmo do meu mandato. Veja que é uma investigação que o Ministério Público do Rio de Janeiro está fazendo há mais de um ano. Não é uma investigação... Do governo do Rio de Janeiro. E que foi feita de forma apressada. Agora, eu, em três meses, fui objeto de duas buscas e apreensões. Estou afastado do governo por 180 dias, num processo como nunca se viu antes. Foi levado em mesa para que os ministros decidissem pelo meu afastamento, em quatro dias, praticamente. Então, aí você vê a diferença. Então, se o Bolsonaro, naquele momento, fez aquele pedido para mim, significava que ele tem a suspeita de que eu estou querendo destruir a família dele. E ele criou essa versão de que, para ser presidente da República, eu estou disposto a fazer qualquer coisa. O que é uma mentira. O meu objetivo sempre foi governar o Rio de Janeiro e terminar meu mandato. E, se tiver uma outra missão, lá na frente, a Deus pertence. Seria uma espécie de castigo contra o senhor? Muita gente diz assim, o governador Witzel rompeu com o presidente. Eu não rompi com ninguém. Eu não rompi diálogo com ninguém. Quem me acusou de manipular o Ministério Público do Rio de Janeiro, a Polícia do Rio de Janeiro, para prejudicar a família dele, foi o presidente. O presidente fez uma acusação leviana contra mim. Eu decidi não processá-lo no STF para o bem do Estado do Rio de Janeiro. Eu procurei a todo tempo ter uma relação com o presidente institucional na medida em que ele começou a fazer acusações contra mim de que eu sou uma pessoa gananciosa, que eu estou apegado ao poder, que eu quero ser presidente. E eu quero aqui reiterar, eu sempre defendi que o meu objetivo é governar bem o Rio de Janeiro, é terminar o meu mandato. O futuro é Deus pertence. Eu vim para ajudar a melhorar o Rio de Janeiro em um mandato, em quatro anos. E o presidente, da mesma forma, quando conversamos em Angra dos Reis, em outubro, novembro de 2018, ele me disse que não haveria reeleição. O senhor acreditou nisso? Todos acreditamos, né? Quando o senhor se apresentou como um candidato viável à presidência da República, foi aí que começaram as pressões contra o senhor por parte do governo federal? Certamente, porque o projeto do Bolsonaro é ficar no poder o tempo que for possível. Talvez passar também o cetro aos filhos, né? Nós temos outros bolsonaros aí na fila. Na verdade, ele gostou do poder, mas o país está à deriva. O senhor, como novato na política, pelo menos na política partidária, o senhor acabou pegando carona, ficou um pouco à sombra do bolsonarismo. Há até uma cena lamentável do senhor, que eu cheguei a criticar, o senhor, junto a dois candidatos a deputados pelo PSL, rasgando uma placa em homenagem à vereadora assassinada Marielle Franco. O senhor se arrepende de ter se aliado, se unido, se aproximado desse tipo de político reacionário, raivoso, já que o senhor é uma pessoa religiosa? Eu já dei essa explicação mais de uma vez, mas acredito que seja importante repetir até o resto da minha vida, quando ainda vou registrar isso no livro. O objetivo ali era fazer um discurso na cidade de Petrópolis, a fim de falar sobre os nossos projetos. Petrópolis havia o interesse do grupo político que estava comigo fazer um colégio cívico-militar em Petrópolis, os deputados que estavam comigo me surpreenderam, levando uma placa com a justificativa de que aquela placa, em relação à vereadora Marielle, havia sido colocada de forma indevida num poste de indicação de placa e que isso fere a ordem urbana. De fato, a placa colocada num poste de rua, quando aquela rua não é o nome da vereadora, poderia ser colocada, mas logo depois tirada. Eles não tiraram. Poderia ser um questionamento jurídico. Jurídico. Não pessoal. Sim, aí a justificativa dos pré-candidatos ali, dos candidatos a deputado, era que estavam restaurando a ordem pública. E disse o candidato para mim que na hora que eles tiraram a placa, a placa rasgou, porque a placa não foi rasgada naquele momento. Isso depois eles me explicaram. Só que a placa rasgada, elevada, no momento em que eu estava de braço erguido, conclamando as pessoas a votarem no 20, a votarem no 17, foi o momento que tiraram a foto. Eu jamais concordei com isso. Tanto que no meu governo, no mês de fevereiro, a Polícia Civil apresentou os dois assassinos da Marielle, com as provas que se tem nos autos. Os dois executores, né? Os dois executores da morte. Eu nunca tive acesso aos autos, mas o delegado Geniton e o delegado secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, quando vieram conversar comigo, eu perguntei a eles, e falaram, olha, eu quero saber o seguinte, em que fase está o caso Marielle? Eu quero saber o que vocês têm. Eu não quero saber o processo. Eu quero saber o que vocês têm. Eles disseram assim, governador, nós temos os dois executores. Talvez haja um terceiro. Eu falei assim, mandantes. Eles falaram que o mandante havia uma investigação do Ministério Público que estaria em busca dos mandantes e que eles não tinham acesso a isso. E que estavam aguardando a questão do Ministério Público para poder juntar tudo. Eu disse para eles que entendia como a Justiça Federal tinha uma experiência de se fazer as investigações em fases, que eles, então, como sugestão, encerrassem aquela fase abrindo um novo inquérito para poder, em parceria com o Ministério Público, descobrir quem seria o mandante. Isso não é manipulação, isso não é interferir na investigação, mas foi uma sugestão. Então, eu cumpri o meu compromisso. Chamei a família da Marielle. Chamei a mãe, chamei o pai, chamei a irmã. Levei eles para o Palácio Guarabara, pedi desculpas. Disse a eles o seguinte, jamais foi minha intenção vilipendiar a memória da sua filha. Eu posso não concordar com muita coisa do que ela dizia. Mas uma coisa é não concordar. A outra coisa é considerá-la uma traidora, é considerá-la uma pessoa que não deve viver. Eu fui forjado num ambiente democrático, que é a magistratura, onde aquilo que o adversário no processo diz tem que ser respeitado. Então, o senhor não vilipendiou a honra da Marielle, mas o que dizer dos candidatos do PSL? O senhor acha que isso foi um vilipendio a imagem da vereadora, a memória da vereadora? O Raquel, eu acho o seguinte, quem não tem propósito... Uma agressão? Não, totalmente. Eu acho o seguinte, olha só, a qualidade dos nossos deputados hoje, de uma maneira geral, principalmente da Assembleia Legislativa, é muito ruim. E eu digo isso porque há um hábito aqui no Rio de Janeiro de se aprovar as chamadas leis autorizativas. Essas leis autorizativas, elas são fake leis. Eu questionei logo no começo do governo, falei, vem cá, mas como é que eu vou sancionar uma lei autorizativa que não tem previsão orçamentária? Quer dizer, o deputado fica bem com o povo dele porque, olha lá, aprovei, aprovei uma lei que vai fazer com que o governo do Estado faça isso, faça aquilo. Mas aí é o governo que não tem a iniciativa, a vontade política. Veja bem, cadê o orçamento? Que os próprios deputados aprovam. Então, logo no começo do governo, eu questionei e disse o seguinte, olha, dizia, eu não vou mais sancionar essas leis autorizativas. Só que as leis autorizativas têm até igual à Constituição. A Constituição prevê uma série de direitos, e eu aqui sou contra a mudança da Constituição, Assembleia Nacional Constituinte sou contra, já deixo aqui claro, nós não conseguimos cumprir nem essa que dirá fazer uma outra. Há, por trás disso, um interesse de enfraquecer as instituições. Nós temos que aprimorar as instituições, não enfraquecê-las. Outro dia, conversando com a minha mulher, eu falei para a Helena, falei assim, olha, eu gostaria que o pessoal tivesse a oportunidade de administrar uma grande cidade para poder entender definitivamente que as políticas que eles defendem não cabem no orçamento. E quando se fala em matéria de segurança pública, o que se vende para a população é que a polícia militar é o grande problema da violência. O pessoal não tem coragem de dizer que o problema não é a violência da polícia militar. Ah, porque nas comunidades não tem serviço social, porque nas comunidades não tem escola. No ano passado, nós tivemos o menor índice de evasão escolar. Quem vai para o tráfico de drogas não é porque tem falta de escola para ele, é porque o tráfico de drogas é a empresa que mais emprega no Brasil. Então, para o sistema financeiro, há uma resistência, inclusive, de se fazer o controle desse dinheiro. E o tráfico hoje é o que mais emprega, paga R$200 por semana para o rapaz. Então, o pessoal, ao invés de discutir uma política nacional de combate ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, uma política para que a gente possa trabalhar com as pessoas que são dependentes de droga. E quando você quer utilizar, por exemplo, as comunidades terapêuticas, que em sua grande maioria são compostas por pessoas ligadas a alguma igreja, cria-se um dilema ideológico. Então, entre salvar a pessoa, não importa como, se você consegue salvar com psicólogo, se você consegue salvar levando ela para uma igreja para que ela aceite Jesus e deixe as drogas, nós... Mas isso não pode ser uma política de Estado, até porque o Estado é laico, né? Não pode ser uma política de Estado. Ou deveria ser laico. O Estado é laico, mas as comunidades terapêuticas, elas são estruturas como qualquer outra organização social. Agora, o trabalho que eles vão fazer dentro das comunidades terapêuticas, isso tem que ser avaliado em termos de resultado. Então, as políticas que a esquerda defende, elas não cabem no orçamento. Hoje, nós estamos fazendo uma discussão ideológica, Black Lives Matter, então, vidas negras importam. Isso toma uma amplitude no debate tão grande que nós estamos desviando do foco daquilo que é mais importante, que é a sobrevivência econômica. Ou seja, de que adianta nós queremos proteger as minorias se nós não vamos ter sistema único de saúde, se nós não vamos ter universidade para as pessoas, escola para as pessoas. Mas não existem grupos mais vulneráveis, governador, que precisam dessa ajuda imediatamente? Não podem esperar que o Brasil se desenvolva para que elas tenham uma sobrevida. Nós vamos dividir o pouco que temos, não há dúvida. Só que o Brasil está à deriva, o país está à deriva. Nós temos um presidente que só pensa na reeleição para a sua própria sobrevivência política. É um país que está girando em torno da família Bolsonaro por todos os problemas que nós estamos assistindo e que aquilo que é importante para o país está à deriva. A proteção às vidas negras, a proteção aos homoafetivos, ao LGBT, a proteção dos moradores de rua, tudo isso precisa de receita. 2021 vai ser um ano muito difícil. A inflação está voltando, a poupança hoje está sendo negativa em razão da taxa Selic, os títulos do governo não estão valendo no mercado internacional, a captação de recursos para o Brasil está se tornando cada vez mais difícil e o mercado financeiro que tem interesse no Brasil, o Brasil é um mercado importante, é um player para a eleição de 2022 que pode surpreender o Bolsonaro. O que pode acontecer com o Bolsonaro em 2022 é o seguinte, e a política pode perceber que o Bolsonaro foi útil até 2022. Então, vamos fazer aqui uma comparação. É como uma azeitona que está todo mundo mastigando porque ela está suculenta, ela está saborosa, mas quando chegar em 2022 é só o caroço e a política vai cuspir esse caroço. Governador, o senhor foi denunciado à ONU por recorde de mortes em ações policiais. Por que que a gente vê a polícia entrando nos morros e sendo violenta nos morros dominados pelo tráfico de drogas e ela é mais leniente, vamos dizer assim, a gente não vê a troca de tiros, por exemplo, a gente não vê o combate ostensivo às milícias. É, no Rio de Janeiro nós estabelecemos o departamento de combate à lavagem de dinheiro. A polícia civil virou secretaria e o ano passado e esse ano foram presos mais de 500 milicianos. A polícia civil está, sim, combatendo a milícia. A milícia chega a ser mais mais vil e mais perigosa que a própria crime organizado, porque a milícia é composta também por agentes do Estado. Mas a milícia é o nome latino, brasileiro, que se deu para a máfia. mas há uma máfia de policiais no Rio de Janeiro que é muito forte. É a máfia. A máfia corrompia juízes, promotores, policiais e a milícia do Rio de Janeiro tem a estrutura da máfia que atuou em Chicago, que atua em Nova York, que atua na China, que atua no Japão. As estruturas mafiosas encontram produtos que são rentáveis para ela poder atuar. A polícia sobe o morro porque o Código de Processo Penal se determina. Não é o governador que manda a polícia subir o morro. Se o governador interferir no trabalho da polícia, ele vai estar cometendo um crime de opção. A polícia não pode usar de inteligência assim como ela usa com grandes criminosos, pessoas importantes. A gente mora num condomínio em São Paulo, um condomínio fechado, onde a gente sabe que já houve prisões. Nunca houve troca de tiros para se prender esses grandes chefões. Por que que há troca de tiros nas comunidades que acabam vitimando crianças, inocentes? Vale a pena prender um criminoso, dez criminosos e matar três inocentes? Qual é a conta disso? Como é que a gente... Raquel, não é uma não é uma uma questão muito simples. se a polícia militar não subir o morro quando tiver guerra de facção, não subir o morro para fazer a apreensão da droga, se a polícia não fizer isso... Essa apreensão não pode ser feita antes da droga subir o morro? Porque até chegar o morro a droga tem um caminho. Em muitos casos é feito. Porque o morro não é só criminalidade. A polícia rodoviária federal, a polícia civil já fizeram apreensões de toneladas e toneladas de drogas. Mas como assegurar a segurança dessa população que vive em favelas e vive nos morros e que são inocentes e não tem culpa do tráfico, não tem culpa da criminalidade e ainda assim são mortas? Só que se a polícia... Veja bem, se a polícia não fizer o trabalho dela de estar presente nas comunidades, enfrentar o crime organizado, esse crime vai se ampliar dentro da comunidade. Por que não sufocar o crime organizado antes que ele entre nas favelas, governador? Isso é impossível hoje. Não há como você sufocar o crime organizado sem uma política nacional de combate ao tráfico de armas e de drogas. Governador, só para terminar, estamos chegando ao período de direções municipais, votação. Quem os senhores espera ver eleito na Prefeitura do Rio de Janeiro? Olha, qualquer um que seja eleito, ele vai ter muita dificuldade. Como eu te disse, o Brasil caminha para um 2021 tenebroso e 2022, ano eleitoral, mais tenebroso ainda. as receitas do Rio de Janeiro estão cada vez piores. O problema orçamentário é grave. Talvez não se tenha condições de pagar o salário dos servidores até dezembro, no caso do município do Rio de Janeiro. Então, qualquer prefeito ou prefeita que seja eleito ou eleito vai ter muita dificuldade. e, mais uma vez, pode ser que quem tem menos rejeição ganhe a eleição no Rio de Janeiro. A chance de ganhar a eleição no Rio de Janeiro será daquele que conseguir chegar ao segundo turno com menor rejeição. prefeito que foi eleito a prefeita que foi eleita no Rio de Janeiro vai contar com o meu apoio porque, independente da pessoa ser do meu partido ou não ser do meu partido, eu não considero meu adversário traidor, eu não considero meu adversário alguém com quem eu não tenha que conversar e o diálogo vai estar sempre aberto e sempre que eu puder ajudar eu vou ajudar porque a política brasileira precisa definitivamente acabar com essa guerra ideológica e a nossa população, a nossa juventude tem que acordar porque o país está numa encruzilhada. Se em 2022 nós não encontrarmos uma liderança capaz de dar um rumo econômico ao país sem populismo, com responsabilidade, com uma visão macro, eu tenho sérias dúvidas se nós vamos ter condições de sobreviver para os próximos quatro anos. Então, eu agradeço muito a oportunidade. Eu é que agradeço o governador Wilson Witzel pela entrevista e o Metrópolis Entrevista fica por aqui. e a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigada, Brasil. Tchau. Tchau.